o salve hoje mais um vídeo no meu canal gente vídeo de hoje é quem tá ali e alguém tá ali nós estamos montando uma cama que o dono está montando a cama aqui no meu quarto e esse que agora vai ser meu quartinho e queruba tomando a costa mas está montando tudo maquiado assim gente que eu fiz o challenge lá para o instagram tá se não me segue lá vai aparecer na tela eu vou gravar um pouco da meia-noite hoje pra vocês que eu vou arrumar aqui também ó vai balança vai que é o colchão que tá aqui não tá deixando a coisada não aí gente nós só montamos na cama aqui que agora eu vou dormir nesse quartinho essa que a minha avó que me deu uma vez e ela tava lá embaixo então eu vou dormir nela agora peguei os colchão ali não é colchão de casal esses dois colchões que tá até partido não sei porque minha avó partiu alguma vez não sei porque eu te queima ela partiu ela vai colocar ele aqui esse que é mais grosso vou colocar aqui para o eco que ele vai dormir no canto e mais eu vou colocar aqui pra mim tem umas espuma ali também que tipo assim dá para colocar também baixo para não ficar tão duro e o rei que está chorando o quê e aqui vai ser meu novo quarto gente que meu irmão quer privacidade né já tá saco cheio de ficar lá no quarto dele tá então eu vou ficar aqui nesse quarto aqui rosinha e é isso voltar para vocês nós arrumando ele aqui também tá uma bagunça tá precisando arrumar vou arrumar o bom que aqui tipo assim eu gravo vídeo o e que fica lá embaixo como eu já falei que você está de vez que fica lá embaixo agora eu vou poder gravar vídeo ele aqui em cima dormindo que vai ter uma cama vai ser o meu quartinho o guarda-roupa não sei se eu vou subir com ele eu vou deixar ele embaixo nossa senhora não deixa nem a gente gravar um vídeo nem sei se eu vou subir com o guarda-roupa eu vou deixar ele embaixo mesmo mas qualquer dia eu subo com ele mas esse aqui vai ser meu quartinho gente vou ficar com um pouco de medo de dormir aqui sozinha mas fazer o que bagunça da criatura cadê seu chinelo cadê o chinelo então tô tomando uma costa ali mais vai né a cama só tinha esses três essas três ripos aqui ó e ali tava sem nós pegou de outra cama e colocou ali ó aquela daqui pra lá é a ripa da cama de solteiro e deu certinho a cama espelhinha ali ó e é isso a gente como é que ficou colocou os dois colchão esse aqui é o tanto que for pra fora ainda vai cortar aqui ó pra ele ficar certinho que já tá cortado e vou colocar aqui ó nessa parte que tá faltando aqui e aí e aí e aí aí gente acabou de bater um rango tá andando já chegou ali já ó vai cantar aqui é para tomar banho pra ti tá ali não acabou de bater o rango eu limpei aqui ó como é que ficou barril chão só volto limpar aqui as maquiagens agora arrumar tudo direitinho que tá uma bagunça que feroz oi 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 tudo bagunçado aí eu vou tomar banho agora coelho eu vou tomar banho vai tomar banho tomou banho né e agora mesmo não importa fazer esse menino dormir que já quer mamar já então vou tomar banho vou tomar banho aí gente vai tomar banho agora o condicionador que eu tô usando ele é esse aqui ó eu gosto dele pra caralho e tem um cheiro de olhinho assim bem bom cheirinho que ele é muito bom é esse aqui ó aí deixa o cabelo assim também gente vai dizer que agora tá buchinho ó mas deixa macinho e cheiroso né aqui ó eu digo agora vai tomar banho aí gente acaba de tomar banho nossa que mentira acaba de tomar banho também banho já temos duas horas já vem só que eu não tirei a maquiagem que não fica tudo borrado assim então antes acordar assim já sem nenhuma espinha na cara ela aqui tá dormindo já vou carregando eu tô carregando aqui tô dormindo e eu tô dormindo tô vendo os vídeos aqui no tiktok aqui vou pedir um pastel um de pizza dois de frango do peri vou fazer um suco aqui porque agora na 3,50 uma latinha não dá eu não arrumei ali ó vou deixar pra arrumar amanhã que hoje eu tô morta mas eu vou descer fazer o suco que agora mesmo o pastel tá chegando e é isso gente tô gostando pra caralho de ficar aqui nossa que sossego que é isso meu deus que paz meu pretinho aqui e é isso gente gente já é meia noite dois e doze o processo dos pastel tá tudo bem eu tô nem com meu direito ele não gostou muito e eu já detonei o dia tá na torrida o iiii o bondi o beijo de antes boa noite até amanhã amanhã pegar a filha daqui vai tomar as maquiagem tem que assistir mais meus filhos né é isso o beijo boa noite bom dia gente então eu já fui embora Essa caminha aí que ela dormiu Com preguiça eu estou hoje Mas é isso, tem que arrumar cabelo hoje Da mulher que ela pediu pra me arrumar Com a crise entrelace Uma hora da tarde Agora é 9h43 Aí eu vou ver se dá pra me arrumar ali Tenho que gravar o vídeo também E é isso, gente Tô aqui, ó O eco tá ali embaixo Maquiagem, lavei a cara, mas doi nem que saia direito Mas eu tô querendo Gravar um sharing primeiro pra depois Gravar Um vídeo que eu tô querendo gravar de maquiagem Não precisa do negócio lá de maquiagem Mas é isso, gente Agora eu vou pegar firme no quarto Vou nem falar muito Ir no quarto e arrumando as coisas aqui E é isso Cunhadinha aí, ó E sai daqui mais Música Se inscreva no canal. 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 E é isso, gente. Um beijo. Falou do nosso vídeo. É nóis. Até o próximo vlog. Porque nessa quarentena, eu quero gravar mais vlogs pra você e também quarentena. Porque eu tô arrumando essa quarentena. Mas eu, eu não byucking. Mas é isso, gente. Eu tô me subindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.